Fala galerinha do Facebook e também do meu canal, mais um desafio, desafio número, esquece, é um número muito grande Gente, é bem parecida com o valor, com a questão anterior, ele quer saber o valor da área rachurada Então aqui nós temos uma figura que é composta por um trapézio de base 8 e altura 6 Essa base menor do trapézio a gente não sabe, não posso afirmar qual é ainda Nós temos dois triângulos aqui, um triângulo de lado 3 e lado 2 Esse triângulo aqui a gente vai definir os valores dele, ainda não sei Então ele quer saber o seguinte, qual a área rachurada, a área vermelha Acho que no vídeo de vocês aí dá para ver vermelho, porque eu pintei de vermelho Então gente, o seguinte, vamos lá Bem, em princípio a gente tem que ver o seguinte Professor, não seria para fazer essa questão mais rápido Fazer a área do, usando as aplicações lá de área de figuras planas, área do trapézio Não seria mais fácil aplicar, né? A área do trapézio você acha a figura rachurada? Sim, mas o problema gente, é que eu não sei esse lado Mas professor, esses triângulos aqui, eles são congruentes? Não sei Não sei ainda Então as informações que ele me dá nessa figura é o seguinte Que é um trapézio de base maior igual a 8 e altura igual a 6 Dois triângulos, né? Que até nomeou aqui, nesse ponto aqui não tem um nome É um triângulo AF Pode botar um H aqui qualquer, né? Então, dois triângulos, um de lado 2, outro lado 3 Mas, eu não posso afirmar assim Sem mostrar, né? Sem conhecer Que aqui mede 3 E aqui mede 2 Mas gente, vamos aqui Se aqui mede 6 E aqui mede 3 Se eu prolongar esse lado aqui, né? Então, consequentemente Aqui realmente mede 3 Opa! Estamos no caminho aí, ó Não é isso? Porque esse pedacinho aqui, dessa altura aqui Com esse pedacinho Vai dar 6 Estamos chegando lá Professor, eu posso garantir que aqui é 2? Não, gente, não posso Eu não sei se esses triângulos são congruentes, tá? Mas olha só Vamos lá Vamos lá pra aulinha Aulinha é muito legal Lá do sétimo ano De geometria E também está trabalhando no oitavo Retas paralelas cortadas por uma transversal Vou desenhar duas retinhas aqui Tá? Duas retinhas Paralelas Cortadas por uma transversal Tá? São duas retinhas paralelas Cortada por uma transversal Então, gente Então, gente Aqui formam oito ângulos, né? Tem ângulo, ângulo Formam oito ângulos E eles têm relações entre eles Cada parzinho de ângulo tem relações entre eles Ou eles são iguais Ou eles são suplementares Ou seja A soma deles é igual a 180 graus Bem, gente Lá no estudo das retinhas paralelas Cortadas por uma transversal Eu garanto pra vocês Que esses dois ângulos aqui, ó Vou chamar esse aqui de De alfa E esse aqui de beta Bem, gente Esses dois ângulos Lá no estudo das retas paralelas Cortadas por uma transversal Eles são ângulos correspondentes Ângulos correspondentes são iguais Professor, por que você está querendo isso? Gente Se eu prolongar Essa retinha aqui Do lado Desse lado do triângulo aqui Prolongar Isso daqui Não fica parecido com isso? Então posso garantir pra vocês Que esse ângulo aqui É igual a esse Se esse ângulo aqui É igual a esse Esse daqui é igual a esse Logo Esse ângulo aqui Também são iguais Então se os três ângulos são iguais Eles são triângulos congruentes Então esse lado aqui Mede dois Opa! Que beleza! Então A gente Professor Então aqui A gente já pode Aplicar Achar o lado CG Pode! Só fazer isso Gente Ó Né? Você vai Tá? Você vai Prolongar isso Eu preciso Eu preciso desse lado Tá? Pra aplicar O A A Fórmula Zinha do Da área Do Trapézio Então Então se esse lado aqui Mede dois Esse pedacinho Mede dois Aqui Mede oito Com certeza Esse pedacinho aqui Mede o que? Quatro centímetros Show? Então já tem o que Do trapézio Já tem a base Maior Já tem a base Menor Já tem a altura É só aplicar a Fórmula Zinha Pra achar A área Do Trapézio Que é Simples Gente Ó A área Do trapézio Botar um Tzinho Aqui de Trapézio Tá? TR Tá? Botar um TRA É igual A base Maior Que é o B Mais A base Menor Que é o B Vou somar Vezes Lembrando que Esse pontinho Agora é vezes Tá? No sexto ano A partir do sexto ano Direto Isso aqui é vezes A altura Que a gente chama Em geometria De H Isso tudo Dividido por 2 Isso aqui É a expressão Que nos permite Calcular A área Do Trapézio Base Maior Tá? Mais Base Menor Vezes A altura Agora professor Você não poderia ter colocado 4? Gente Não poderia Porque eu teria que saber Se esses triângulos aqui São congruentes Pra eu Tacar o 2 aqui Aí eu traçava essa reta Eu sei que aqui mede 2 Aqui mede 2 Se aqui tudo mede 8 Aqui esse pedacinho mede 4 Então agora é só substituir gente Ó Área do trapézio Área do tra Tá? Vou botar o tra aqui É igual Quem é a base maior? Quem é a base maior? 8 cm Tá? Quem é a base menor? A base menor não é 4 cm? Vou somar 4 cm Quem é a altura? 6 cm Quando eu fizer essa continha e multiplicar eu vou dividir por 2 Então a área do trapézio Isso aqui vai me dar primeiro entre parênteses 8 mais 4, 12, né? 8 mais 4, 12 Vai ficar 12 cm Vezes 6 cm Isso tudo dividido por 2 Tá? Vou separar isso aqui pra não embolar Então a área do trapézio Que a gente precisa que a área é pintada Tá? Isso vai me dar 12 vezes 6, 72 72 dividido por 2 É igual o que? 36 cm Quadrados Letra A Show? Então essa foi mais um Uma aulinha aí de Das aplicações de geometria plana Gente, lembrando que A gente não pode olhar a figura E dizer que aquele lado Médio Aqueles triângulos são iguais Sem provar Tá? Então através do Das retas paralelas Cortadas por uma transversal Eu provei que esses ângulos são iguais Se esse ângulo aqui é igual a esse E esse aqui é igual a esse Logo esse aqui também é igual a esse Então se os três triângulos são iguais Eu posso concluir que esse lado é igual a esse E esse lado aqui também são iguais Mas eu precisava só desse ladinho Pra somar com esse pedacinho Pra achar esse pedaço aqui Pra aplicar na expressão Que nos permite calcular a área do trapézio Show? Um abraço Depois eu trago a outra Fui Fui ali desligar Fui ali desligar Tchau, tchau.